Música Hi everyone, I'm Renata, your English teacher. Welcome to our class. Let's sing. Hello, hello, how are you? Hello, hello, I'm fine and you? Vocês lembram dessa música? Let's sing together. Hello, hello, how are you? Hello, hello, I'm fine and you? Adiando. Hello, hello, how are you? Hello, hello, I'm fine and you? How are you today? Today, hoje. How are you today? Are you happy? Or are you sad? I'm happy. And you? How are you today? Let's sing another song. What's the weather like? What's the weather like? It's sunny. It's sunny. Sunny, sunny, sunny. It's sunny. What's the weather like? What's the weather like? It's rainy. It's rainy. Raining, rainy, rainy, rainy. What's the weather like today? Na aula passada, vocês conheceram o professor Jordan e ele apresentou para vocês algumas crianças. Vocês lembram de todos? Como perguntamos o nome de alguém? E como respondemos a essa pergunta? Meu nome é Renata. E você? Qual é o seu nome? Qual é o seu vídeo? Qual é o seu nome? Oi, meu nome é Mariana. Oi, meu nome é José Miguel. Olá, meu nome é Pedro. Olá, meu nome é João. Uau! O que é isso? Uma caixa. O que está na caixa? Numbers, 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 numbers. Numbers everywhere. Aí na sua casa, onde será que você consegue encontrar números? Eu vou dar um tempo para você procurar. Dá uma olhada em volta. E aí? Conseguiram? Olha os meus aqui. Numbers, 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 numbers. Numbers, numbers, numbers. Além desses objetos que eu mostrei Onde mais encontramos números? What's the video? I'm six Alice is six O que a Alice disse? I'm six Ela disse que ela tem seis anos Como fazemos a pergunta? How old are you? How old are you? Para responder essa pergunta Precisamos saber os números em inglês Let's organize the table One One Two One Two Three One Two Three Four One Two Three Four Five One Two Three Four Five Six One Two Three Four Four Five Five Six Seven One Two Three Four Five Six Seven Seven Eight Two Two Three Four Five 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 Six Seven Eight Nine One One Two Eight Five Three Four Five 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 Six Seven Seven Eight Nine Ten One Two Three Five Five Four Five Five Six Six Seven Eight Nine Ten Ten Agora que já vimos os números em inglês, vamos perguntar às crianças quantos anos elas têm? Como é a mesma pergunta? Repete comigo How old are you? How old are you? Watch the video How old are you? I'm six I'm ten I'm seven I'm eight Prestar atenção? Now let's practice Listen to Pedro I'm seven How old is Pedro? Seven Seven Or eight? Seven Listen to José Miguel I'm eight How old is José Miguel? Eight Or nine? Eight Listen to Mariana I'm ten Ten How old is Mariana? Ten Ten Or eight? Ten Look at João Now listen to João I'm six How old is João? Is he nine or six? Six Então Para falar quantos anos temos, usamos números. Onde mais podemos encontrar números? Look Number on a house Numbers on a bus Numbers on a street sign Numbers on a cell phone Let's practice What number is this? What number is this? What number is this? What number is this? Six Six What number is this? Six What number is this? What number is this? What number is this? Nine Time Now It's story time Na aula passada Vocês escutaram na história Let's listen again Look He's a boy And she's a A A Yes She's a girl And the tiger The tiger is The tiger is fast The tiger is fast And the turtle The turtle is The turtle is slow Now, look at the truck The truck The truck is Big And the car The car is The car is small Fire Fire is Hot Hot And ice And ice Brrrr Ice is Cold The boy Is Is Young Young And the man is Young Old So many differences So many differences A boy And a girl Big 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 Small And small And small Young And old Look at this dinosaur Is it Big or small? Big Big Is this dinosaur Big or small? Small Big Big Small Big Small And Big And small Big Big Big, small. Look at this picture. Pedro is seven. He's young. This man is seventy. Is he old or young? Old. Great job! Vamos ver o que vocês aprenderam na aula de hoje? Agora vocês já sabem. Perguntar e dizer o nome de alguém. Contar até dez. Perguntar e responder sobre a idade de alguém. Identificar objetos, animais e outros elementos que são iguais ou diferentes. Nessa história, apresentamos objetos e pessoas muito diferentes umas das outras. Nos vídeos das crianças, elas também são muito diferentes umas das outras. O importante é respeitarmos todas as pessoas. Think about it. That's all, kids. See you. Bye, bye. Bye, bye. Vamos lá.